Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Buquerang apresenta Gorda Solteira 30 Anos Procura Narração Janaína Rico Produção Sperling Studio, Rio de Janeiro, 2017 Capítulo 1 Meu nome é Bárbara Sempre fui a garota mais inteligente do colégio. Nunca soube o que é tirar uma nota menor que 9. Aprendi a ler sozinha aos 4 anos. E meus melhores amigos sempre foram os livros. Estou com 30 anos e sou pós-doutora em Física Quântica. Além de trabalhar em uma empresa de pesquisas, sou professora da Universidade de Brasília. Não posso me queixar de dinheiro. Moro em um lindo apartamento, troco de carro todo ano, Minha casa é redecorada sempre. Tenho uma certa fixação em artigos do lar e limpeza. E gasto muito dinheiro em livrarias. Mas não tenho um namorado há muito tempo. Por mais que minhas amigas digam que sou muito bonita e gente boa, acredito que isso aconteça porque sou gorda. Minha alimentação não é o que se pode chamar de saudável. Almoço e janto em bons restaurantes quase todos os dias. E quando eu vou para a cozinha, faço pratos muito elaborados e calóricos. Ginástica dá preguiça, pois minha dedicação sempre foi ao intelecto e nunca ao corpo. Só que cansei. Estou me sentindo muito solitária e quero arrumar um companheiro. Até que tem alguns professores da UNB que me interessam, mas eles estão sempre atrás de alunas gostosas e ambiciosas. E não dão mole para mim. Na empresa, eu não sou muito popular, já que comanda um time de 25 homens e preciso ser rígida com eles. Então, a solução que encontrei foi colocar um anúncio do Badoo. O primeiro passo foi escolher uma foto. A Camila, minha melhor amiga, veio aqui em casa me produzir. O problema é que ela é uma loira, alta e magra, e então qualquer coisa fica bonita nela. Mas ela acredita que o mesmo padrão de moda que ela segue combina comigo. Tenho senso de ridículo. Enfim, ela veio, me maquiou, escolheu uma das milhares de roupas pretas que tem no armário e fomos tirar fotos. Ela pedia que eu fizesse umas caras sensuais e desse sorrisos provocantes, mas tudo que consegui era um riso amarelo esquisito com cara de nerd. Não consigo fugir do estigma. E deixando bem claro de que a maquiagem estava exagerada. O que não faz uma mulher para suprir as suas necessidades. Capítulo 2 Com as fotos tiradas, era chegada a hora de preencher o cadastro. A Camila queria que eu colocasse coisas do tipo gordinha sensual e mulher cheia de curvas, mas nada daquilo combinava comigo. No diga algo sobre você, coloquei, sob protestos da minha amiga. Gorda, solteira, 30 anos, procura parceiro para relacionamento sério. Ela disse que ninguém se interessaria, mas para surpreender a nós duas, em poucos minutos, sete caras mandaram recados, querendo marcar encontros. Não posso dizer que fiquei feliz com os perfis deles, mas era melhor do que nada. Camila, sempre mais otimista que eu, disse que algum deles poderia ser o amor da minha vida e que já me via vestida de noiva entrando na igreja. Hum, só acredito vendo. Escolhi um dos caras para começar a conversar. Se chamava Snard. Quem tem um nome desses? Tinha 35 anos. Era divorciado, tinha dois filhos e não dizia a profissão. Mandei um recadinho para ele e logo recebi a resposta com seu Facebook. A Camila quase teve um treco de tanta euforia. Trocamos uma meia dúzia de frases pelo computador e ele pediu o número do meu telefone. Fiquei grilada. E logo meu celular tocou. Meu toque é I will survive. A cobrar. Péssimo jeito de começar. Como posso dar mole para um sujeito que me liga a cobrar pela primeira vez? É ridículo isso. O que posso esperar desse cara? Pagarei a conta do bar e do motel? E depois ele vai viver às minhas custas? Não preciso de ninguém que me sustente, mas também não quero sustentar ninguém. Ainda assim resolvi atender. Muito mais pelo desespero da Camila. Oi, aqui é o Snard. Sério, juro que não é preconceito, nem nada desse tipo. Mas o cara tinha uma voz de pião que ninguém merece. A gente podemos conversar? Gostei muito das suas fotos. Bem que você podia ser um pouco menos gorda, mas tu é meio bonitinha assim mesmo. Desliguei na cara dele. Tantos erros de português seriam impossíveis de aguentar. Capítulo 3 Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você. E tenha uma boa história. Buquerangue apresenta Gorda Solteira 30 Anos Procura Narração, Janaína Rico Produção, Sperling Estúdio Rio de Janeiro, 2017 Capítulo 1 Meu nome é Bárbara. Sempre fui a garota mais inteligente do colégio. Nunca soube o que é tirar uma nota menor que 9. Aprendi a ler sozinha aos 4 anos. E meus melhores amigos sempre foram os livros. Estou com 30 anos e sou pós-doutora em Física Quântica. Além de trabalhar em uma empresa de pesquisas, sou professora da Universidade de Brasília. Não posso me queixar de dinheiro. Moro em um lindo apartamento, troco de carro todo ano, minha casa é redecorada sempre. Tenho uma certa fixação em artigos do lar e limpeza. E gasto muito dinheiro em livrarias. Mas não tenho um namorado há muito tempo. Por mais que minhas amigas digam que sou muito bonita e gente boa, acredito que isso aconteça porque sou gorda. Minha alimentação não é o que se pode chamar de saudável. Almoço e janto em bons restaurantes quase todos os dias. E quando eu vou para a cozinha, faço pratos muito elaborados e calóricos. Ginástica dá preguiça, pois minha dedicação sempre foi ao intelecto e nunca ao corpo. Só que cansei. Estou me sentindo muito solitária e quero arrumar um companheiro. Até que tem alguns professores da UNB que me interessam, mas eles estão sempre atrás de alunas gostosas e ambiciosas. E não dão mole para mim. Na empresa, eu não sou muito popular, já que comando um time de 25 homens e preciso ser rígida com eles. Então, a solução que encontrei foi colocar um anúncio do Badu. O primeiro passo foi escolher uma foto. A Camila, minha melhor amiga, veio aqui em casa me produzir. O problema é que ela é uma loira, alta e magra, então qualquer coisa fica bonita nela. Mas ela acredita que o mesmo padrão de moda que ela segue combina comigo. Tenho senso de ridículo. Enfim, ela veio, me maquiou, escolheu uma das milhares de roupas pretas que tem no armário e fomos tirar fotos. Ela pedia que eu fizesse umas caras sensuais e desse sorrisos provocantes, mas tudo que consegui era um riso amarelo esquisito com cara de nerd. Não consigo fugir do estigma e deixando bem claro de que a maquiagem estava exagerada. O que não faz uma mulher para suprir as suas necessidades. Capítulo 2 Com as fotos tiradas, era chegada a hora de preencher o cadastro. A Camila queria que eu colocasse coisas do tipo gordinha sensual e mulher cheia de curvas, mas nada daquilo combinava comigo. No Diga Algo Sobre Você, coloquei, sob protestos da minha amiga, gorda, solteira, 30 anos, procura parceiro para relacionamento sério. Ela disse que ninguém se interessaria, mas para surpreender a nós duas, em poucos minutos, sete caras mandaram recados, querendo marcar encontros. Não posso dizer que fiquei feliz com os perfis deles, mas era melhor do que nada. Camila, sempre mais otimista que eu, disse que algum deles poderia ser o amor da minha vida e que já me via vestida de noiva entrando na igreja. Hum, só acredito vendo. Escolhi um dos caras para começar a conversar. Se chamava Snard. Quem tem um nome desses? Tinha 35 anos. Era divorciado, tinha dois filhos e não dizia a profissão. Mandei um recadinho para ele e logo recebi a resposta com seu Facebook. A Camila quase teve um treco de tanta euforia. Trocamos uma meia dúzia de frases pelo computador e ele pediu o número do meu telefone. Fiquei grilada. E logo meu celular tocou. Meu toque é I will survive. A cobrar. Péssimo jeito de começar. Como posso dar mole para um sujeito que me liga a cobrar pela primeira vez? É ridículo isso. O que posso esperar desse cara? Pagarei a conta do bar e do motel? E depois ele vai viver as minhas custas? Não preciso de ninguém que me sustente, mas também não quero sustentar ninguém. Ainda assim resolvi atender. Muito mais pelo desespero da Camila. Oi, aqui é o Snard. Sério, juro que não é preconceito. Nem nada desse tipo. Mas o cara tinha uma voz de pião que ninguém merece. A gente podemos conversar? Gostei muito das suas fotos. Bem que você podia ser um pouco menos gorda, mas tu é meio bonitinha assim mesmo. Desliguei na cara dele. Tantos erros de português seriam impossíveis de aguentar. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus